O de cada vida até mamar um monte todo Vem mamando um, depois mama outro O de cada vida até mamar um monte todo Depois mama outro O de cada vida O de cada vida até mamar um monte todo Vem mamando um, o de cada vida Vem mamar um monte todo Vem mamar um monte todo